Um drag, onde é que ele tá? Vem aqui, um drag. Ei, ei! Então como é drag? Se eu tô a te chamar bem, você começa a chegar bem. Este como? Como é? Na boa? Na boa, acota-se bem. Vira aí, vira aí a frente. Na boa, acota-se bem. Como é que chama? O teu nome? Meu nome é Chorão. Meu nome é artístico, Chorão. Não partiu nada o quarto? Não, não, não partiu nada. Você entra assim, a tua chegada é assim, por quê? Sim, é minha forma de série. Família? A família tá tudo de saúde, tá tudo bem. Os parentes, vizinhos? Com tudo calmo, com tudo super. Nenhum vizinho curibota? Quer dizer, os vizinhos só têm me invejado por causa do nosso programa do Sempre a Subir. Esse nosso programa é um programa tão bonito. Que todo mundo gosta e nem toda pessoa tem a oportunidade pra aparecer aqui. Alguém que eu tenho nome na cuxa. E alguém que vem sofrer aqui no programa sempre a Subir. Você não aduziu a barba, meu dia. Hum? É uma falha. Sonta aí uma das tuas. Você entrou com cambalhotas. Quando um homem entra a cambalhotar é porque é forte. Boa noite, povo angolano. É só esse dia. Quando um profeito novo estilo de Kuduro mais caro. Em cima de nós já ninguém ultrapassa. O peso de todos os Kuduristas já foi tirado as medidas. E ninguém está conseguindo comparar. O cota se bem confirma. O filho e o pai mais nervoso. Sempre a Subir. Sempre a Subir. Sempre a Subir. Sempre contigo. E também comigo. Quando o profeito vosso admirador e máximo. Ei, ei. Brada, a música. Você já está declarando. Essa é a publicidade do álbum do quadro profeta do Kuduro. Agora a música vou fechar com esse. Você não baila nem nada. O pai profeta não aguenta no quadro profeta do Kuduro. E nem tem possibilidade para competir comigo. Ele tem conhecimento. Tá bem. O Kuduro nasceu no Samizanga. A intensa vai diretamente para o Pai profeta. Que você não cuida você nem ninguém. Calma aí. Calma aí. Não é, papai. Eu quero ouvir a tua música. Ele fala, ele fala, ele fala, então. Quando fui com o assunto com o Mambimbe. Combati com o Salomão e o Chirimbimbe. Quem confundiu é o chefe blingue. Nós derrotamos todos com o Fumbi. E agora só fica Chiquichimbe. Seu amo quando o Nizami está se falar mal. E você que sabe, nega, é melhor ele tirar o bim. Esse som é que bate na guimbe. Xarapi vai o Putumain. E me confundiram. Eu estou no ringue bem para acabar com o Fábio. Ok, ok. Ninguém é melhor do que ninguém. Do valor e quem me dá também. Se você ninguém, eu sou alguém. Não vejo tudo que você tem. Vamos lutar para se formar. Se querem guerra, só vão morrer. Não compara doente com o Milade. Pai profeta. Calma aí. Você está zangado com o Pai profeta por quê? Eu estou zangado com o Pai profeta. Porque o Pai profeta ignora. Porque o Pai profeta não tem reconhecimento de ninguém no Kuduro. Ah, isso aí. Boa dica. Pai profeta tem que ter mais reconhecimento. Tem que ter reconhecimento. E principalmente de ti, né? De mim, não só de mim. O Pai profeta tem reconhecimento dos donos do Kuduro que vivem no município dos Amizans. Eu sou o chorão. Tenho uma vez no grupo dos Lamba. E vivo na Rua dos Agres. Ok. Rony, agora dê uma coisa. Vai fechar ele. Eu pensei que tu dançavas. Eu também sei dançar. Posso dar um cheirinho? Então dá um cheirinho. O cheirinho que eu vou mostrar é esse. Yeah, yeah, yeah. Sebastião Pedro Cassulli, chefe em Mislay. O nosso amigo como irmão, por que desaparecer em vão? Deixar-se uma água no coração. Hoje é difícil eu acreditar que hoje está dentro do caixão. Ai, ué, amor, irmão. Gostava a gente o Deus do irmão. Agora joga separação. Assim não. Tu eras um bom cidadão. Deixaste tristeza da nossa nação. O melhor da vida da mão. Chefe em Mislay. De puta, 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 puta. De puta, puta, puta. Toçamos uma linda caixão. Meu irmão, meu irmão. Tá sofrendo tanto, Jesus. Sempre, 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 sempre. Sempre é subir.